Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista Cileide Alves e estou aqui para o episódio 102 do Chega Pra Cá, programa de entrevistas do Jornal Popular. Os governadores Ronaldo Caiado e Tarcísio de Freitas, de São Paulo, reuniram-se nesta terça-feira com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e com o presidente israelense Isaac Herzog. Os governadores aproveitam para capitalizar politicamente com o desgaste das declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que comparou as milhares de mortes na faixa de Gaza com o extermínio judeu durante o Holocausto. Para avaliar esse cenário e por que a direita brasileira se associa ao governo de Netanyahu em meio à pressão internacional contra as milhares de mortes de palestinos civis, O convidado deste episódio é o professor de Sociologia da UFRJ e pesquisador do Centro de Estudos do Antissemitismo da Universidade de Jerusalém, Michael German. O professor German tem um currículo extenso, mas eu vou resumir em seus temas de estudo. Holocausto, estudos judaicos, Oriente Médio, Extrema Direita, Sociologia da Religião, Estudos de Genocídio e Violência Política. Professor, muito obrigado pela presença e me corrija se eu tiver pronunciado o seu nome errado. Bom dia, Silêncio, muito obrigado pelo convite. O meu nome é só Michel Guerma, é mais brasileiro mesmo. Michel Guerma, ok. Bom, se é possível, eu queria que o senhor fizesse para a gente um resumozinho do atual ponto do conflito entre Israel e o Hamas, para a gente já entrar nesse contexto. Bom, vamos lá. No dia 7 de outubro de 2023, acontece o massacre bárbaro da invasão do Hamas a populações civis no sul de Israel. Essa é a primeira etapa do evento que vai se desenvolver até hoje. Como reação a esse massacre, o governo enfraquecido de Binami Netanyahu, que está articulado na coalizão junto com grupos de extrema direita, produzem uma reação que, na avaliação deles, podia ser uma reação que salvasse o seu governo. E essa reação tem dois pontos fundamentais contraditórios entre si e que inviabilizam efetivamente qualquer vitória política sobre o Hamas em Gaza. Os dois pontos que justificam, na perspectiva deles, a invasão à Gaza são a libertação dos reféns e a destruição completa do Hamas. É claro que esses dois pontos têm problemas, porque para libertar os reféns a atuação deve ser política. Para destruir o Hamas, a atuação deve ser militar. Esses dois pontos são colocados. O governo de Israel acaba se articulando junto com os setores do centro e justificam a derrota estratégica, a inclusão da concepção que o Binami Netanyahu tinha apostado durante anos, que foi a invasão do Hamas. E a partir desse momento até hoje, o que a gente tem é uma situação de dezenas de milhares de mortos em Gaza, milhares de mortos em Israel, uma guerra em que, mesmo que Israel esteja avançando em termos militares, até porque não há nenhum tipo de justificativa para que não houvesse esse tipo de coisa, ele está perdendo politicamente. O governo de Israel está mais fraco do que o Estado. O Estado de Israel está isolado politicamente e nenhum dos dois elementos justificados pela guerra foi conquistado até o final. O Hamas continua existindo, inclusive dá sinais de que mesmo no norte, onde no norte da faixa de Gaza, onde Israel invade e continua presente, o Hamas também está presente. E você ainda tem mais de 100 pessoas sequestradas na mão do Hamas. Ou seja, o que acontece a partir do dia 7 de outubro é a continuação de uma história muito triste e trágica, que é a história do governo de Israel, do Binami Netanyahu e suas relações com o Hamas. Bom, a gente já tinha percebido, já há um tempo, a existência do que se chama de judaísmo cristão. No entanto, a gente percebe que após a declaração do presidente Lula, houve um aproveitamento por parte da direita dessa declaração do presidente para aproximar esse setor evangélico cristão dos judeus, que não são cristãos, e que boa parte dos evangélicos nem sabem disso. Eu queria que o senhor explicasse isso para o nosso público. De onde surgiu e por que existe esse judaísmo cristão? Alguns autores chamam isso de sionismo cristão. A ideia de que há um movimento sionista justificado por fontes bíblicas e que justificaria não só a presença do povo judeu na Terra Prometida, mas também justificaria elementos de fortalecimento da guerra em direção a uma espécie de resultado final da segunda volta de Cristo. Eu prefiro tratar isso a partir de uma perspectiva que é a perspectiva do judaísmo imaginário, ou de uma Israel imaginária. Porque na minha avaliação, e a gente pode ver isso, inclusive, com a visita dos dois governadores que estão hoje em Israel, o judaísmo imaginário, ou sionismo cristão, ele não está limitado a perspectivas religiosas e ideológicas. Eu diria que há alguns grupos que se articulam em torno desse imaginário de Israel como um país branco, europeu, muito armado, e a dimensão das armas e da defesa pessoal é muito importante, profundamente liberal, ultraliberal, e cristão. E aí quando eu digo cristão, é porque na perspectiva desses grupos, eu estou me referindo aqui às lideranças, não às senhoras que deram aquela entrevista na Avenida Paulista. Para esse grupo, o judaísmo não existe como fenômeno autônomo. O judaísmo existe porque ele pariu o cristianismo, porque ele deu a luz ao cristianismo. Então ele existe para ser superado. Então assim, o judeu é branco, o judeu é violento, o judeu é ultracapitalista, o judeu é profundamente vinculado ao ocidente, e o judeu é cristão. Ou seja, você tem um elemento que abarca esse tipo de argumentação, que é da extrema-direita, não é de qualquer direita, e que não percebe o judeu, coloniza o judeu a partir dos seus interesses. Então assim, mesmo que setores da comunidade judaica achem que essas perspectivas são positivas para eles, é uma tentativa típica da extrema-direita de apagamento da identidade judaica e de fortalecimento no seu lugar de uma identidade judaico-cristã e necessariamente de extrema-direita. Pois é, então esse judeu imaginário que o senhor descreveu aí, que é o judeu que esse sionismo cristão criou, ele não é o judeu real. E quem é o judeu hoje? Eu não sei se tem oposição entre judeu real e judeu imaginário, esse que é o problema. O judeu imaginário tem capacidade de produzir o seu judeu real. Eu vou dar um exemplo pessoal, já peço desculpas por fazer isso. Quer dizer, eu não seria considerado, em nenhum dos critérios que eu disse há pouco, parte dessa comunidade imaginada teológico-política. Eu não sou, eu não me considero um judeu de direita, não sou um judeu fundamentalista, sou contra as armas, tenho posições políticas que não são posições de ultraliberalismo. Nesse sentido, eu seria visto por essa nova comunidade, a sua comunidade forte, de defesa, etc. e tal, ideológico e política, eu estaria fora dessa comunidade. Agora, essa comunidade judaico-imaginária, ela produz verdade, ela produz judeus que se acham efetivamente parte disso. Eu vou dar um exemplo. Quando você se lembra das manifestações e da palestra do Bolsonaro na Hebraica, em 2017, aqui no Rio de Janeiro, você tinha dentro da Hebraica cerca de 300 pessoas, a maioria delas judeus, que se viam parte dessa comunidade judaico-cristã. Ou seja, houve um processo de conversão, conversão não religiosa, conversão no sentido político e ideológico. Enquanto isso, havia 300 pessoas fora da Hebraica se manifestando. Ali também a maioria era de judeus. Houve ali uma desconversão. Então, aqui tem uma dialética de conversão e desconversão que produz um tipo de judeu imaginário. Qual é o problema? O problema é que o Estado de Israel, hoje, tem um governo que afinado está com essas perspectivas do judeu imaginário. Se você pega a coalizão de Binahmi e Netanyahu, ela é uma coalizão de judeus profundamente fundamentalistas, do grupo religioso fundamentalista, está na coalizão. Ela é uma coalizão que dialoga dizendo que seus inimigos são inimigos do Ocidente. Ou seja, tem a perspectiva ocidental e branca. Tem a dimensão de um ministro como o Ben-Vir, que é a favor de armar a população toda, muito parecida com o discurso bolsonarista. Na verdade, e tem uma perspectiva ultraliberal, na verdade, esse governo de Israel, hoje, é o governo que produz a ideia de que ele é o judeu imaginário. Nesse sentido, a visita do Caiado e do Tarcísio para Israel, hoje, é uma visita, efetivamente, a seu gênio siamês ideológico, que é Binahmi e Netanyahu, que é o governo de Israel. Pois é, eu ia entrar nessa questão aí. O contexto que o senhor explica, acabou de explicar, mas eu queria que o senhor falasse mais um pouco, por que essa direita, então, está explicado, por que essa direita se aproxima, mas o que significa agora, basicamente, essa visita de dois governadores, sendo que o governador de Goiás foi lá e pediu desculpas em nome do povo brasileiro pela declaração do presidente Lula. Como é que... O que isso quer dizer isso, na sua opinião? Bom, primeiro, vou começar por baixo, pela pequena política. Você tem dois candidatos, que são possíveis candidatos à sucessão do presidente Lula, que vêm ambos de um campo da extrema-direita. E, de novo, gente, eu acho muito importante entender que o que a gente está vendo agora é uma reorganização da extrema-direita. É Tarcísio, que flertou um pouco com a centro-direita, ultimamente, tem feito declarações, que são declarações que colocam ele no colo de uma extrema-direita bastante trupulenta e violenta. E o próprio Caiado, que é uma pessoa que teve rusgas muito sérias com o presidente Bolsonaro à época da pandemia, ele percebe que no campo do centro-direita não vai ter lugar para ele se candidatar. Ele caminha de maneira muito pungente para a extrema-direita, tendo ido, inclusive, às manifestações do dia 26 de fevereiro na Avenida Paulista. Então, aqui eu acho que tem um critério de pequena política. Essas pessoas estão se aficionando politicamente a uma referência internacional da extrema-direita que é a Benemir Netanyahu. E estão sendo colocados como aliados dessa perspectiva de extrema-direita que é a Benemir Netanyahu. E estão fazendo acenos. Nenhum dos dois, é por isso que eu acho importante a gente sempre limitar a questão dos evangélicos, porque ela não resolve tudo. Nenhum dos dois está exatamente... Eu não sei nem qual é a religião de ambos. Provavelmente, Caiado, sequer evangélico é. Mas eles não estão no campo da direita evangélica, nem Tarcísio, nem Caiado. Mas eles estão indo para lá para fazer parte dessa comunidade ideológica da extrema-direita que tem alguns aliados no mundo. O grande aliado deles no mundo, hoje, é Benemir Netanyahu. Do lado de lá, do lado de Benemir Netanyahu, eu consigo perceber poucos países no mundo que têm um governo tão isolado. Benemir Netanyahu não consegue fazer a situação política interna, ele não consegue fazer a situação política externa, ele está perdendo aliados internacionais importantes, ele não está conseguindo aprovar leis básicas como a coalizão de 64 pessoas e 120 deputados, ele está absolutamente perdido. Ele está acenando para onde? Para uma suposta liderança internacional da extrema-direita. Então, o que a gente tem, primeiramente, é uma perspectiva de pequena política. Benemir Netanyahu querendo sair do seu isolamento e os dois possíveis candidatos da extrema-direita querendo apontar para uma ideia de que eles podem ser bons candidatos, inclusive, para o eleitorado evangélico de direita e de extrema-direita que eles estão indo para Israel dialogar com Benemir Netanyahu. O outro ponto é uma rearticulação da extrema-direita no mundo. Acho que isso também é importante. A extrema-direita no mundo começa a perceber que provavelmente Trump vai ter mais dificuldades do que teria em ser reeleito. Você tem candidatos que estão entrando em situações críticas para se reeleger, como, por exemplo, o Orban. E aí, Benemir Netanyahu tenta se articular com aquilo que sobrou do bolsonarismo. A gente está vendo uma articulação a partir dessa categoria de judeu imaginário e de raio imaginário de grupos brasileiros e israelenses, o que não é novo. A gente já viu isso na época das eleições, em 2018, 2022 e agora nas manifestações na Avenida Paulista. Está havendo uma articulação entre as duas extremas-direitas, a israelense e a brasileira, as duas que têm, por assim dizer, relações bastante pouco respeitáveis com temas, como, por exemplo, os direitos humanos. E isso acaba transformando esse encontro num encontro de lucro dos dois. O senhor que também estuda a extrema-direita e movimentos religiosos, eu queria saber o seguinte, na sua opinião, essa viagem do governador, ela vai surtir efeitos positivos diante desse propósito dele na pequena política, ou seja, de se inserir nesse grupo da extrema-direita? Provavelmente, sim. Eu acho que aqui tem um aceno muito poderoso para setores de uma extrema-direita, que são setores recém-chegados nela, não são setores, por assim dizer, que produziram a sua formatação desde o início. A fala do presidente Lula sobre Hitler, tem uma fala sobre Hitler especificamente, produziu reações muito ruins dentro dos setores ligados a perspectivas evangélicas moderadas também. E aí, esse pedido de desculpa, que não tem representação política alguma, não sei o que ele se pede desculpa de um governador específico ao primeiro-ministro, acaba produzindo um aceno a esses setores. Eu acho que isso pode criar, sim, o fortalecimento do nome do Ronaldo Caiado como referência, e espero também que setores progressistas possam entender que essa articulação não é uma articulação qualquer, é uma articulação que acaba produzindo, sim, e efeitos políticos no campo local e doméstico. E aí, essa é a intenção fundamental dos dois indo conversar com o Belém e o Natal. Dos três, né? Os três ali estão preocupados com o cenário doméstico, mas qualquer coisa. Bom, a gente tem ouvido falar que o antissemitismo cresceu muito, né? E entre gente até que apoia Lula, gente da esquerda, não só entre os setores que antes defendiam o nazismo. O senhor próprio foi vítima de antissemitismo, foi acusado, aliás, de ser antissemita, porque exatamente o senhor não é enxergado como esse judeu imaginário. Esse é um problema que surgiu após a guerra e que no Brasil teve esse impulso das declarações do presidente Lula? Eu acho que não. Acho que é um problema mais antigo. O crescimento de antissemitismo, que tem a ver com políticas de percepção de uma certa natureza do judeu vinculado a poder, a dinheiro, a ganância, né? O antissemitismo, no sentido estrito da palavra, ele já existe desde o início de Bolsonaro, os crescimentos de tendência de antissemitismo já foram vistos desde 2019, 2020. A gente falou sobre isso, inclusive, nesse momento, produziu pesquisas sobre isso. O que acontece agora é que está se consolidando uma perspectiva de antissemitismo também em grupos mais progressistas, né? Eu acho que as referências sobre antissemitismo têm a ver com um elemento bem-sucedido de Benjamin Netanyahu. Quando Benjamin Netanyahu produz a ideia de que ele representa todos os judeus do mundo e de que ele é o porta-voz de pessoas como eu e as comunidades judaicas do Brasil não desmentem esse tipo de coisa, isso acaba produzindo uma reação a pessoas que não tinham antipatia específica a Israel e aos judeus uma espécie de compreensão diferenciada. Afinal de contas, se as confederações israelitas, as federações israelitas não dizem, não em nosso nome, se elas não lamentam a morte de civis palestinos, se elas não dizem que as falas de Benjamin Netanyahu são falas que não representam diretamente os judeus que moram no Brasil, significa o contrário. E esse contrário hoje é uma política bastante criticada no mundo inteiro. Nada justifica o antissemitismo. Eu tenho sido vítima também de antissemitismo, não só de acusação de antissemita, mas também de antissemitismo. Isso tem a ver com uma falta de compreensão política do significado ser judeu. Eu acho que o trabalho fundamental que não só a comunidade judaica, porque não deve ser ela responsável por isso, mas a sociedade brasileira tem que fazer, é um letramento, um letramento antirracista e antissemita. Eu acho que é fundamental que a gente comece a entender o que significa e quais são os limites do discurso. E quando o limite do discurso ultrapassa o limite do ódio, a gente vai ter que lidar com isso. Porque a gente não tem hoje a compreensão clara do que é antissemitismo no discurso social brasileiro. Bom, então, para ajudar nesse letramento, eu peço ao senhor para fazer uma explicação para o nosso público da diferença do que é o sionismo e do que é o semita. antissemita, porque ainda há essa confusão em boa parte das pessoas. Então, vamos lá. O antissemitismo é uma categoria produzida no século XIX por um autor antissemita. A ideia semita, a noção de semitismo, está no mesmo campo etimológico das palavras que a ideia de raça. O debate biológico de raça não faz sentido. Ele faz sentido quando ele ganha significado social. E aí, quando você começa a dizer que uma raça é inferior à outra, aqui, um conceito que era biológico e não era humano passa a fazer sentido que é no campo do social. O semitismo é o mesmo debate. Quando você começa a dizer que os semitas são risco, e o semitismo, originalmente, é uma palavra de origem linguística que caracteriza línguas, que são ali do chifre da África até a Península Arábica, passando pela região do Levante, Árabe, Aramaico, Amaraico, Hebraico, tudo isso é língua semita, quando, no século XIX, você começa a dizer que tem semitas entre nós, o que você está dizendo, basicamente, é que eles não são parte de nós. E esse é o elemento fundamental do antissemitismo, a ideia de que os judeus não são parte dos outros grupos. São grupos que não querem se integrar, são grupos que têm muito poder, são grupos que têm controle da mídia e do capital, são grupos que dominam toda a economia mundial. Isso é antissemitismo, tá bom? O sionismo é um movimento nacionalista judaico surgido também no século XIX, com várias correntes, com várias correntes. Tem desde a extrema esquerda, passando por posições que são a favor de uma federação árabe judaica na Palestina, até a extrema direita, até o que a gente está vendo hoje no governo de Israel. O antissemismo, ele começa a ser antissemitismo, e aqui eu quero deixar muito claro, nem todo o antissemismo é antissemitismo. A maioria das vezes, inclusive, não é. Mas ele começa a funcionar como antissemitismo quando as palavras sionismo e judeu ocupam o mesmo espaço. Então, por exemplo, quando você diz que Israel domina o mundo todo e a economia do mundo está na mão de Israel, ou que os sionistas dominam o mundo todo e a economia do mundo está na mão de sionistas, ou de que os sionistas controlam a mídia, ou de que isso é antissemitismo. Porque mesmo que você mude a palavra, o contexto, o que eu chamo aqui de gramática antissemita, continua lá. Então, assim, com pessoas que têm posicionamentos antisionistas, é absolutamente possível trazer para o debate público, eu acho que é importante que as pessoas sejam em debate público, e eu acho que é importante também saber o limite do debate público. Isso não tem a ver só com os judeus antissemitistas, tem a ver com racismo, tem a ver com homofobia, tem a ver com capacitismo, tem a ver com qualquer tipo de política que acaba confundindo quando você estabelece críticas a grupos específicos, os grupos. Eu acho que um dos elementos mais perigosos disso é quando uma palavra, como a palavra sionismo, ela se descola completamente do significado. Quando você fala sionismo, é como se você interditasse o debate. Fulano de tal é sionista, então você abaixa a cabeça, começa a rezar. O sionismo começa a ser uma palavra com significado fantasioso, fantasmagórico. Aqui a gente tem um problema, aqui a gente tem um caminhar direto para uma forma de racismo. Bom, me parece que talvez isso tenha acontecido porque o sionismo surge, eu vou usar a expressão, não pode estar errada, mas só para facilitar a minha expressão, que é como um movimento lá no século XIX, um movimento político, que chegou até a criação do Estado de Israel. de Israel, o sionismo hoje, todo ele defende a existência do Estado de Israel e parte dele defende dois Estados e outra parte defende só o Estado de Israel, é mais ou menos isso? Você tem hoje sionistas culturais que defendem a permanência do povo judeu na diáspora e a existência do Estado de Israel da mesma maneira, você tem sionistas que estão a favor da criação de dois Estados vivendo lado a lado em paz e prosperidade, você tem judeus a favor de um Estado, judeus sionistas a favor de um Estado para dois povos, que se consideram sionistas, você tem judeus absolutamente sionistas, absolutamente contrários à formação de um Estado palestino, você tem judeus sionistas a favor da criação de um Estado judeu na Palestina sem direitos alguns aos palestinos. Você tem estudo, tá? Eu chamo os judeus sionistas que são contra a criação de um Estado palestino dentro do território que hoje é Israel de neo-sionistas. Eu não os considero sionistas. Eu os considero neo-sionistas que defendem a apartheid e que são a favor da colonização. Nesse sentido, eu estou mais próximo dos sionistas de esquerda, inclusive dos não-sionistas. Eu considero que o governo de Israel hoje é, por exemplo, um governo neo-sionista que se preocupa muito pouco com uma solução concreta para o problema de Israel e não só dos palestinos. E não considero vê-lo dentro de um critério de um governo sionista. Para mim, é um governo neo-sionista que tem perspectivas que sonham com apartheid. Para mim, esse é um governo de extrema direita, mais qualquer outra coisa. E o senhor defende o Estado de Israel ou o senhor defende a permanência na diáspora? O que o senhor acha possível? Primeiro, eu defendo a existência do Estado de Israel convivendo ao lado, com prosperidade e direitos, o Estado palestino livre. Um capital em Jerusalém com os dois estados. Eu acredito que é possível hoje, nesse momento, constituir-se um Estado israelense, um Estado palestino com uma só capital. Uma capital para dois estados. Onde os territórios de 67 que estão sob ocupação militar israelense devem ser devolvidos para os palestinos e ali naquela região, tanto em Gaza quanto na Cisjordânia, se cria um Estado palestino. Imediatamente. Ocupação é absolutamente defensável e produz a destruição interna do Estado de Israel. Nesse sentido, para a criação de um Estado, para a manutenção de um Estado israelense democrático, que é preciso e fundamental no Estado palestino. Então, essa é a minha posição. Eu acredito numa possibilidade já posterior da criação de uma federação palestino-israelense também naquela região. E eu sou um brasileiro. Eu estou falando com você do Andaraí. Então, a minha... O Rio. Do Rio de Janeiro. No bairro do Andaraí, para quem conhece, é um bairro com muito samba. A minha relação com o Rio de Janeiro, com o Brasil, é uma relação profundamente forte e pungente. Mas, aqui estou, aqui estarei, dou a humanidade pública, defendo a humanidade pública. Quando você falou sobre a expulsão da universidade, eu me senti absolutamente ofendido por ter sido expulso de uma universidade particular aqui no Rio de Janeiro e fui defendido pelos meus colegas das universidades públicas do Brasil inteiro. Então, acho que não há contradição alguma em ser isso e aquilo. O mundo é feito de identidades complementares e não excludentes. Dada a realidade hoje, o senhor acha que a existência dos dois estados é possível ou é uma utopia? Eu acho que a existência de um Estado israelense ocupando o Palestino é impossível. Eu acho que a única possibilidade concreta, eu acho que a gente tem uma possibilidade efetiva agora com a tragédia que está acontecendo em Gaza, de voltar a falar efetivamente da construção de dois estados, de novo, vivendo em paz e prosperidade e com uma capital para dois estados. Eu não posso negar o direito ao povo judeu de ter a capital de Jerusalém e não posso negar ao povo palestino de ter a capital de Jerusalém. O que acontece? A partir do 7 de outubro, uma explosão entre dois grupos fundamentalistas, radicais e que dançam o tango da morte há mais de 10 anos, o Hamas e Netanyahu. Quem está fora desse debate são os judeus e os palestinos progressistas que sonham com a paz e prosperidade justa entre os povos. É absolutamente um equívoco acreditar que a invasão bárbara do Hamas em Gaza e a resposta bárbara do governo de Israel a Gaza resumem o debate palestino-israelense. O debate palestino-israelense é um debate muito mais complexo e eu estou do lado daqueles que hoje acreditam mais do que ontem na possibilidade da criação de dois estados. Professor Michel Guerman, muito obrigada pela conversa e pelas informações. Agradeço muito o seu tempo também. Eu que agradeço. Um abraço. Professor, obrigada mesmo. Foi uma boa conversa.